o pessoal tá difícil que é difícil que o negócio eu quero gravar e daí a câmera aqui qual eu mexo nos controla aquele fica muito alto e não tinha por aqui tá gente em cima dos molhos e daí complica para os coitados né eu fico nessa aí né um vídeo sim legal né gente então vamos que vamos mas a câmera aqui não 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 tá legal não não tá gravando como eu gosto aqui gente viu é não tá gravando como eu gosto aqui não já perdi uns minutos tinha gravado apagou gravou apagou de novo deve ser alguma coisa ali no controle faz com esse tempo de chuva umidade na gente eu não testei ele antes sair de casa né bom então é essas coisas aí acontece ó mas pessoal já estão pegando tainha né aquelas canoas que saem na praia tipo um farol lá aquela região lá o pessoal já estão pegando umas tainha viu gente eu tenho umas tainha zinha legal tá a boca da barra tem o pessoal pescando ali ó né e eu aqui vou fazer uma redonda aqui pra vocês dá um olhar olha onda quebrando ali tá vendo a vez quando vem onda quebrada dessa lancha não pode sair porque com essa marinha aí de vazante dá muita muita quebradeira ali puxão d'água ali né e os caras vão lotado com a redonda vem abarrotado de tainha complicado para entrar mas o pessoal tão indo tá gente eu vou fazer outro giro aqui para você chegar mais um pouquinho aqui na ponta ó e fazer outro girozinho aqui para vocês tá gente e ligar mais um pouquinho aqui ó e vai fazer um giro ali e vou voltar e o dono não tá muito bem calibrado mas vamos que vamos né gente e tem que dar certo né gente dona aqui mostra uma gravação depois mostra outra câmera que a senhora tudo por causa da umidade do ar gente ó pessoal vou fazer um girozinho aqui para vocês um drone ó bem devagarinho aqui é o morro do gravatar aqui ó tá gente é o morro do gravatar ali a praia do gravatar tá vendo gente ó ó o prédio manelô me adiante né ó é que gente aí eu aqui tá o sol também atrapalhando muito aqui para a visualização viu gente então tá gente tem isso aí eu vou dar um vou retornar com o drone ficou muito legal mas pelo menos é agora o drone volta tá gente e agora o drone retorna para o lar e ele já tá voltando ele vem rápido e só para aproveitar que eu vou ali mais lá para o lado lado do começo dos morres quer ver se ainda consigo gravar mais um vídeo hoje tô com outra bateria ali elas não estão cheia daquele jeito que eu gosto mas tá bom aí o drone vindo o ponto da barra laguna é isso aí gente dia maravilhoso de terça-feira mas o ventinho já tá querendo ficar sem vergonha de novo o ventinho já tá querendo voltar de novo eu não fui mais adiante de carro para ir lá no ponto de molho porque tá muito muito buraco ali em poça tá água ali é uma bárbaridade na gente então eu então por enquanto deu de fazer isso aí já é um vídeozinho né curto aí quero ver se passou de repente eu emendo um outro aqui né se o outro der bem porque o drone ficou esse tempo aí aí parado né muita umidade apesar que ele tá no estojo dele mas tem muita umidade e daí com certeza essa umidade atrapalha né gente o drone começa a baixar agora tá aqui em cima de mim certo gente o vivente começa a baixar agora não tô vendo ainda o sol não deixa enxergar o cara gente agora eu tô escutando o barulho dele tô vendo ele ainda não ah tá aqui 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 é uma resinha dele deu pra ele não quer não cair no canal falei falta é essa né gente tá vindo aqui ó ó ele vai pro fundo do carro ali ó aí tem a o ferro né o carro né o magnetismo né então o cara peguei o drone aqui peguei o cara aqui desliguei olha que dia bonito aqui gente ó tá vendo ó maravilhoso né um solão que é uma beleza né tô aqui que eu vim de carro né vim de carro ó tô bem aqui tô aqui na praia do 4 ali tem um restaurante posado ali ó tem camp também ó a maré é bem cheia vocês olhem aqui no canal que a maré tá subindo ali ela é bem baixa normal olha como ela vem em cima aqui na areia ó tá vendo ó tá aí gente água suja que é a água do monte lá do barro que vem da serra né choveu muito pois é bom dia senhor bom dia nenhuma tainha tá ruim né é tá difícil mas a hora o bichinho aparece aí e a água tá muito suja também é não é boa não faz parte né meu amigo faz parte é isso aí um abraço então gente é isso aqui eu vou aqui desligar o vivente do drone ó não deu de trazer o ruflo porque esse banhado aqui ele volta pra cá deixa o carro que é uma tristeza gente então é complication pra mim olha os banhados que tem água por tudo aqui gente meu Deus do céu cara ó então eu vou parar ele aqui no meu carro aqui vou desligar aqui tá gente vou desligar aqui gente então um abraço pra todos fui e aí Tchau.